Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro vai a São Paulo nesta quarta-feira para se submeter a uma nova avaliação médica. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, participa na manhã de hoje de uma audiência na CCJ do Senado para falar sobre o pacote de leis anticrime. O Senado também recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai falar na Comissão de Assuntos Econômicos sobre reforma da Previdência e o endividamento dos estados. Em Chapecó, Santa Catarina, tristeza pela morte do jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes do acidente com o time da chapecoense. Ele sofreu um infarto enquanto jogava uma partida de futebol com amigos. Na Câmara dos Deputados, o PSL, partido do presidente Bolsonaro, deve anunciar hoje o fechamento da legenda em torno da reforma da Previdência. Você confere a cobertura completa desses e de outros assuntos ao longo da programação da TV Brasil e da Rádio Nacional, além do site da Agência Brasil. Acompanhe também os veículos da IBC nas redes sociais.